O Rio Grande do Sul aderiu oficialmente hoje ao programa Mulher Viver Sem Violência. A cerimônia no Palácio Piratini contou com a presença da ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. A ministra Eleonora Menecucci assinou o termo de doação de duas unidades móveis para mulheres em situação de violência, ao custo médio de 550 mil reais cada uma. Os ônibus vão circular pelas áreas rurais do Estado, levando serviços de justiça e segurança pública previstos pela Lei Maria da Penha. Se busca um enfrentamento com qualidade, com boas práticas de políticas públicas e uma integração entre os sistemas. A questão do movimento de mulheres em relação a essa conquista é fundamental. As unidades existem hoje em virtude da mobilização que o movimento de mulheres camponesas fez, cobrou do governo e a presidenta Dilma então entrega essas duas unidades nesse sentido para enfrentar a violência contra as mulheres do campo, adaptando ao Estado do Rio Grande do Sul a nossa realidade aqui e as mulheres quilombolas e também pescadoras. A ministra comentou sobre pesquisa revelando que a Lei Maria da Penha não diminuiu a mortalidade das mulheres. Ainda é um estudo em andamento e a secretaria tem dados e a própria fonte, são fontes do SUS e do 180. A forma em que ela foi divulgada dizendo que a Lei Maria da Penha não impacta, não tem impactado na vida das mulheres, me parece um pouco forte demais e nós precisamos mostrar que a Lei Maria da Penha tem impactado sim na vida das mulheres. A atenção em saúde básica ganhou um reforço na região metropolitana em Canoas. Uma unidade de pronto atendimento 24 horas começou a funcionar no maior bairro da cidade. A inauguração da segunda UPA de Canoas nos padrões do Ministério da Saúde foi essa manhã no bairro Guajuviras. Às 11 da noite, o prédio em frente da UPA, 16 horas, fecha para reformas e a nova unidade passa a funcionar. A administração será do Hospital Nossa Senhora das Graças, que já é gestor de outras unidades. Nós contratamos 196 pessoas, além dos 908 funcionários que nós temos no hospital, para atender as UPAs. A UPA Carlos Giacomazzi, homenagem ao ex-prefeito da cidade, tem 13 leitos adultos e 2 pediátricos. Além de sala de medicamentos, raio-x e eletrocardiograma. Aberta a 24 horas, serão 3 clínicos gerais e 3 pediatras por turno. Ela soma-se aos outros 5 pronto atendimentos da cidade, que já vê mudanças na demanda pelas emergências dos hospitais. Antes das nossas UPAs, nós atendimos em torno de 800 pacientes no Hospital Nossa Senhora das Graças. Hoje a emergência oscila entre 300 e 350. No estado, mais UPAs estão em andamento para melhorar a superlotação dos hospitais e a política de urgência e emergência na saúde. Esse é o grande objetivo, fazer com que a população acredite nos equipamentos. Acredite na unidade básica para aqueles problemas pré-unidade básica. A prevenção, a orientação, os cuidados da pressão, o diabetes, o pré-natal, a urgência, confiar nela. Confiar na UPA é uma maneira de evitar conglomerado nos grandes hospitais, onde devem ir os casos mais graves. Devem ser os casos encaminhados a partir da UPA para lá. Amanhã é o último dia para estudantes do ensino médio conhecerem o Mundo Fevale, uma amostra de profissões realizada no Campus 2 da instituição. Com uma variedade de atividades interativas, os cursos das ciências exatas, humanas, sociais e da saúde foram apresentados no Mundo Fevale. Os alunos terem a oportunidade de circular aqui pelo campus, conhecer a nossa estrutura e também conhecer as diferentes possibilidades de curso que a Fevale oferece. São mais de 50 possibilidades. Então, para que os alunos tenham essa oportunidade de vir para cá, conhecer um pouco, conversar com os professores, com os coordenadores de curso, esclarecer suas dúvidas para poder fazer uma escolha legal. O estande dos cursos Tecnólogos em Fotografia e Design Gráfico foi um dos mais movimentados. A proposta aqui é simular a prática da fotografia em estúdio, além de edição e manipulação. Ah, os modelos foram os próprios alunos. A gente está no primeiro turno já e teve mais de 20 fotos já tiradas e nós imprimimos para todos os participantes. Então, isso rende centenas de fotos e o pessoal acessa bastante depois pelo Facebook, além de levar a sua foto impressa. Nós temos disciplinas de fotografia, é claro, no curso de fotografia, várias focos, né? E também no curso de Design Gráfico, também aprendendo sobre técnica fotográfica. E depois de fazer um tour pelo Mundo Fevale e conhecer as mais de 50 opções de cursos que a universidade oferece, os alunos ainda puderam testar a sua sorte na tenda cigana. Um bom ano acadêmico. Muito obrigada. Boa sorte. Então, a gente traz a tenda cigana aqui para mexer um pouquinho com o pessoal, a curiosidade deles, né? Atrair o pessoal aqui na tenda. E a tenda a gente brinca um pouco para previsões acadêmicas. Vamos fazer previsões acadêmicas para o pessoal, ver como eles vão ir no próximo semestre, nos seus cursos, né? Notas, provas, que é sempre o que o pessoal quer conhecer. Com isso, a gente já aproveita, traz o pessoal para conhecer um pouco mais o nosso curso de turismo, convidar eles para conhecer o nosso laboratório. Criatividade não falta. O público participa e aprova esse meio interativo de conhecer e se aproximar da universidade. A gente curte bastante esse espaço. Eu trabalho com uma coisa de turismo também, para trabalhar em uma empresa de aventura. A gente foca um pouquinho mais na área de TI, mas é legal conhecer essas outras áreas. Então, a gente está curtindo bastante. As perspectivas do Corpo de Bombeiros, com a provável aprovação pela Assembleia Legislativa de novas normas para a prevenção de incêndios. Este é o tema do Frente a Frente desta noite, com a presença do comandante da Corporação, Coronel Guido Pedroso de Mello. Participam da entrevista o colunista do Jornal do Comércio, Danilo Ucha, e os repórteres do Correio do Povo, Dalton Júnior, e da RBS-TV, Cristiane Galissa. O comandante do Corpo de Bombeiros do Estado considera positiva a instituição de leis mais rígidas para que os estabelecimentos comerciais obtenham alvará de funcionamento. Guido de Mello também defendeu a separação da Brigada Militar para que os especialistas em combate a incêndios tenham melhor estrutura e maior autonomia de trabalho. É uma atividade altamente técnica. O Corpo de Bombeiros tem que se preocupar com a prevenção, combate a incêndios, salvamento, resgate. Ele tem que ser uma instituição especializada e dedicada somente a isso. O Frente a Frente vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, aqui pela TVE, com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura, 107,7. O programa é reprisado no domingo, às 9 da noite, apenas pela TVE. As empresas privadas de ônibus de Porto Alegre notificaram extrajudicialmente, hoje, a Prefeitura, sobre a cobrança de uma indenização de pelo menos 135 milhões de reais, caso o Executivo promova a licitação para o transporte coletivo da capital. Entre outros itens, o valor considera o investimento feito pelas empresas na implantação da bilhetagem eletrônica, calculado em 100 milhões de reais, e o gasto com a rescisão do contrato de funcionários. A Procuradoria-Geral do município informou que ainda não foi notificada oficialmente, e, portanto, ainda não tem conhecimento do teor do documento. E o movimento Bloco de Lutas pelo Transporte Público retornou às ruas da capital hoje, para protestar em favor da gratuidade das passagens de ônibus. A repórter Thais Valdasso acompanha a mobilização. E o número de pessoas ainda é tímido em frente à Prefeitura Municipal, escolhida como ponto de partida para mais uma manifestação pelas ruas da capital, organizada pelo Bloco de Lutas. Com reivindicações ainda não atendidas pelos governos municipal e estadual, a retomada da luta é hoje pelo passe livre municipal, por maior transparência nas licitações, pelo pagamento do piso dos professores, e também contra o ensino politécnico. Quem nos fala mais sobre a manifestação de hoje é o Christian Lucas, que é do Grêmio Estudantil do Colégio Júlio de Castilhos e do coletivo Vamos à Luta. Christian, como é que vai funcionar a manifestação hoje? E por que vocês são contra o ensino politécnico, que é uma nova proposta pedagógica do governo do Estado? Não, então, o ensino politécnico hoje, ele serve, apesar de um nome ser progressivo da esquerda, ele serve apenas para o lucro do empresário, que cada vez mais precariza a educação. E os alunos são prejudicados, por exemplo, no terceiro ano, que é o ano de você estudar para a universidade, você tem um período de matemática, um período de português. E essa é a nossa grande reivindicação, que nós queremos que os alunos de escola pública estejam na universidade e não nas empresas recebendo, sendo explorados, sendo desgastados dia a dia, né, e sendo mal remunerados ainda. Foi sancionado nessa quarta-feira o passe livre para estudantes da região metropolitana. Vocês consideram já uma reivindicação atendida ou que falta ainda? Não, então, o passe livre que o Tarso colocou não foi nenhuma concessão porque ele é bonzinho, né? É porque foi uma pressão das ruas, mas não é o que a gente quer. A gente quer o passe livre estadual para todos os estudantes de qualquer região, que são atingidos até do interior, a capital, que é isso que necessita, né? Que isso já transforma o quê? Que a escola já não é tão gratuita, que tem que pagar a passagem para chegar até ela. Então, nós exigimos que todos os estudantes tenham direito ao passe livre estudantil. O protesto desta quinta-feira marca os mil dias do governo de Tarso Genro. A manifestação pelas ruas da capital segue até o Palácio Piratini. Repórter Thaís Maldasso para a segunda edição do Jornal da TVE. Assista no próximo bloco. A Associação de Cegos do Estado oferece curso que ensina atividades domésticas para deficientes visuais.